1,4 1,4 1,3 2,3 2,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 4,4 4,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 7,4 6,5 6,0 A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. A passagem ali no final da bandeira, não é o que a gente passa. Vamos lá. Obrigado.